O último bloco do Antenados no geral, você pensou que falar de honra era simples, né? Dói, dói não é fácil não, mas olha, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você acredita? Esse é o título de um filme que saia 3 de setembro nos cinemas, um filme cristão que eu acho que o povo de Deus merece e deve ir, ver e entender e fazer crescer cada vez mais esse tipo de arte que está levando pessoas ao cinema e aproximando elas de Deus. Veja só o trailer. É o meu marido! Se você aceita Jesus Cristo como seu salvador. De qualquer jeito ela não se importa em ser salva ou não. Ei! O que eu preciso fazer pra minha filha ser atendida? Ninguém ajuda outra pessoa sem interesse. Não posso simplesmente ignorá-la. Não tô pedindo isso. Tá comigo. Tô. O que ele tá fazendo não é certo. É morrer. Tô pronto. E você? Diga-me que você é Deus. Por favor, não volte. Eu já ensino a que você tá indo, mas você tem que escolher. Dar o primeiro passo que vai mudar a sua vida. Para a polícia! Para o caminhão! Alguém ajuda, por favor! Alguém ajuda, por favor! Eu preciso de ajuda! Mas o que a cruz realmente significa? Não é apenas um símbolo. Ela é o caminho. É a verdade. Você acredita? Em breve. Lembro nos cinemas do Brasil, não são em todas as cidades, principalmente são nas capitais. Mas você pode entrar no site www.euacreditonacruz.com.br para ver os cinemas selecionados. Se não, você também entra lá e fala, olha, traz pra minha cidade, conversa com o pastor, faz uma caravana, mostra que vai lotar, que talvez é assim que começa, tá? Pra você entrar e expandir nas salas de cinema, tem que lotar a primeira semana. Então a gente tem que ver o resultado. Se der resultado, eles abrem outras salas pra continuar em cartaz. Poxa, seria muito bom a gente ver o cinema cristão crescendo, principalmente no Brasil, que é um, acho que é uma área muito vasta e crescimento aí, tá bom? Para o cinema dia 13 de setembro, eu assisti Você Acredita? Deixa eu voltar agora, vamos falar um pouco sobre honra. A gente tá falando, dá pra continuar ainda falando um pouco sobre pessoas que não entendem o princípio da honra e não sabem honrar pastores, principalmente quando convidam eles. André, deixa eu te falar uma coisa, muita, não foi uma vez, muitas das vezes eu fui igrejas pregar e no final o pastor vinha com uma oferta, às vezes de 200, 300 reais, e eu via que a igreja estava em obra e na mesma hora eu pegava aquela oferta e devolvia pro pastor. Não porque eu sou melhor do que ninguém não, porque naquela época eu era, trabalhava, era bivocacionado, a empresa tinha um carro que eu botava a gasolina, eu ia pra onde eu quisesse ir, eu almoçava no restaurante que eu quisesse almoçar, dava nota, então meu celular corporativo gastava mil, mil, dezentos, mil, quinhentos reais por meio de celular, e às vezes o celular usava pra obra também, né? Hoje eu não tô mais na empresa, mas eu usava pra obra, eu ligava pro irmão, os irmãos ligavam pra mim, e o carro também, o carro da empresa, era 24 horas comigo, era full time, né? E eu usava o carro pra fazer, então era injusto eu chegar na igreja, o pastor me dar dinheiro da gasolina, às vezes o carro era corporativo, a gasolina já tava paga, e eu também não tinha necessidade daquela oferta, agora foi aquilo que o pastor Luiz falou, eu acho que tem a consciência também daquele que vai lá, pegar um dinheiro de uma igreja que tá em obra, e também levar aquela oferta quando a igreja precisa daquela oferta. Então, muitas vezes eu peguei aquela oferta e falei, não, pastor, tá aqui, compra cimento, e ele insistia, não, eu falei, pastor, não preciso, hoje não, hoje quando eu vou pregar em algumas igrejas, e o pastor, eu não peço nada também, se me abençoar, eu fico, porque também eu quero que ele, eu não quero impedir de ele me abençoar e também plantar no meu ministério. Como eu também às vezes saio com o irmão da igreja, o irmão fala assim, pô pastor, eu vou pagar a conta, às vezes eu pago a conta, e eu não posso impedir aquele irmão de pagar, porque ele quer plantar, eu não posso impedir ele de plantar, então se ele quer plantar, amém, eu vou receber aquela oferta dele. E deixa eu entrar até, como a gente está no último bloco, qual é o resultado da honra? Por exemplo, quando a gente honra um pastor financeiramente, quando a gente honra reconhecendo uma pessoa, Deus fala até, um dos dez mandamentos é honrar o teu pai e a tua mãe, ele fala que um dos mandamentos é honrar. Existem recompensas, promoções, vamos dizer assim, de Deus para conosco, quando nós honramos as pessoas ou coisas que ele manda honrar. Se você aprende a honrar o teu pai e a tua mãe, óbvio que você vai aprender a honrar a Deus, e automaticamente você vai aprender a reconhecer as pessoas que fazem esse trabalho, né? O pastor estava falando aqui de, às vezes, até reverter isso. Eu fui pregar na igreja Portas Abertas, em Belo Horizonte, pastor Alexandre, na época o Silas, jogador, era membro lá da igreja. Eles tinham comprado um local, estavam num desafio muito grande, e os Silas tinham saído lá, eles contavam com a ajuda do Silas, eu cargava muito bem na época, jogador de futebol. Então, terminou o trabalho, o pastor veio, e eu duro, duro, com um coco, sem nada, o pastor veio, no final, e ele falou assim, olha, queria te ajudar aqui, mas não estou em condição, mas uma pequena oferta aqui de 500 reais aqui, na mesma hora que ele botou o dinheiro na minha mão, rapaz, eu feliz, durinho, né? Aí, quando eu peguei o dinheiro, aí Deus falou assim comigo, devolve. Eu falei, que isso? Aí eu brinco com Deus, não é, Deus. Deus, devolve. Eu falei, pastor, olha só, eu senti no coração aqui, mentira, né? Eu senti no coração aqui, devia ter minha oferta aqui para o trabalho. Estou sendo sincero aqui. Aí, conclusão, cheguei em casa, a mulher, Luiz, como é que você devolveu? Como é que ele tem que ter umas contas para pagar, não sei o quê? Eu falei, Deus mandou devolver, mas falou contigo, não falou comigo, mas se falou, deu de confusão, deu, vai arrumar, não sei o quê. Aí, à noite, eu fui pregar na Igreja Batista da Lagoinha. Aí, fui pregar lá, inclusive, meu DVD é gravado lá, já preguei lá umas cinco vezes. Aí, fui lá, fiz o meu trabalho. Aí, na saída, eu estou lá fora vendendo o meu material, chegou um casal muito bonito, chegou assim, do meu lado, assim. Mas, com licença, Deus colocou no meu consulho de abençoar. Aí, botou assim a mão no meu bolso, que assim, olhei um cheque. Aí, vou ser sincero, fiquei um pouco na carne. Eu fui assim, me destaquei assim, olhei o cheque, um cheque de mil reais. Olha aí. Eu sei que uma gente poderia falar assim, nossa, mas podia ser de dez, de quinze, vinte. Mas, naquele momento, ele foi um momento particular. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, porque provavelmente tem pessoas aí nos assistindo, quem sabe, às vezes, um cantor, um pregador, um missionário, talvez chorando aí no campo, fazendo a obra, na expectativa de ser reconhecido, de ser honrado. Eu vou ser sincero. Olha, o carro que eu tenho, a casa que eu moro, que foi comprada, é tudo que eu tenho, a roupa que eu tenho, tudo que eu tenho conseguido pela fé. Agora mesmo, nós estamos montando um set de recuperação lá em Várzea das Moças. Eu vou ser sincero, estou assumindo um compromisso que eu não tenho condição de pagar o aluguel de lá. Olha só como é que Deus faz, para explicar o que é fé. Olha, eu tenho um Renoclio, né, 2002, né, para não falar que é do ano, e eu senti no meu coração, olha como é que são as coisas, eu senti no meu coração, porque eu fiquei assim com medo de alugar, e depois não tem dinheiro para pagar. Falei, rapaz, porque tem hora que às vezes você confunde um pouco. Falei, já sei. Eu falei assim, aí eu fui negociar, eu falei assim, eu vou dar esse Renoclio para já deixar pago pelo menos uns cinco meses de aluguel. Porque o aluguel, lá que o rapaz me disse, é um aluguel até barato, dois mil e pouco. Aí eu peguei e falei, vou dar esse carro. Daí coloquei isso no meu coração. Aí quando foi anteontem, um rapaz foi fazer um serviço lá, olha só, um pedreiro, uma pessoa simples, mora no Morro do Estado, uma comunidade conhecida ali em Niterói. Ele foi fazer um serviço num local, e lá o rapaz se interessou por um terreno que ele tem em Maricá. Aí o cara foi fazer uma negociação, entrou simplesmente o Renocandeiro na negociação. Ele é uma pessoa assim muito simples, não tem nem carteira de botão, não sabe dirigir. Ele falou, pastor, se eu quiser, eu vendo esse carro para o senhor, o senhor me paga quanto o senhor puder. Falei, rapaz, então eu vou te dar um cheque, se estão predatados e a gente fecha esse negócio. Estou fechando esse carro hoje à noite. Então, é assim, eu não cobro, não é porque eu não preciso, é porque eu acho errado, eu vim da vida de podridão que eu vi. E hoje, sabe, eu cobrar, eu acho um erro. Mas eu acho assim, que as pessoas, elas precisam, independente de valores. O problema é a sensibilidade. O problema é o princípio, não é se pode ou não pode. O problema é a sensibilidade que a pessoa tem que ter para ouvir a voz de Deus. E ela resiste. É o diabo que está falando. Exatamente. Deus honra. Eu sou contra cobrar. Eu não cobro. Eu nunca cobrei e não cobro. Cada um tem a sua percepção, eu não cobro. Mas a pessoa tem que ser verdadeira. Pastor, eu não tenho. A igreja não tem condição. Enfim, eu assisti o senhor no lugar X e lá, abençoou. Amém, eu estou aqui para fazer a obra de Deus, para fazer a vontade dele. Eu estou no centro da vontade dele. Aí você vai lá. E a pessoa, às vezes, eu tenho a minha atividade. Então, eu não vivo de pregação. Não vivo disso. Eu fui pregar na Igreja Nova Vida da Lagoa. Aí eu cheguei lá e os irmãos sabiam que eu estava sem casa. Que eu estava precisando de um canto para mim morar e tal. Aí eu consegui comprar uma casa. Aí eu cheguei lá e os irmãos... Olha, irmãos, glória a Deus. A igreja orou por mim aí. Eu consegui comprar uma casa. Glória a Deus e tal. Amém e tal. Calma, irmão. Só um minutinho só. Vou explicar direitinho para os irmãos e não entenderam. Eu comprei essa casa, financiada pela Caixa Econômica, em 25 anos. Eu comprei. Só falta pagar. Os irmãozinhos. Os irmãozinhos. Misericórdia, Senhor. Sabe o que eu entendo? Que nesses 25 anos foi uma graça que Deus me deu para eu estar o tempo todo em comunhão com Ele. Que com certeza Ele vai me honrar. Sem dúvida nenhuma. Quem honra a Deus, aos seus líderes, às pessoas, Deus honra de volta. E a honra de Deus é melhor do que o reconhecimento dos homens. Você pode ter toda a certeza que Deus te abençoe para ser obrigado. Já passou rápido daqui o tempo. Falamos de honra para cá. E teve muito cajado hoje nesse antenado também. Obrigado pela presença de vocês aqui no antenado. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo antenado. Tchau. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim.